Vamos lá gente, olha o gaúcho lá. O gauchão. Ah, meu Deus é macho. Não tem cara não. Ah, não sacaninha a terrinha não. O gaúcho acabou. Dizem que ia acabar macho. Bora. Adão! Não te la voltando, não te la voltando. Pum! Pum! . . . . . . . . Desse hotel, nós nos hospedamos de 24 horas. O alfa de Palace Hotel ali, ó. Palace Hotel. Que é a área de 30 horas de uma pessoa. Bora. Vamos lá no seu hotel. Ele tá queimando um pouco. Não foi esse não. Foi esse aqui, ó. É aquele lá, ó. Tá. Bora, 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 bora. Ah, eu tô mais agressivo de... Até meio-dia acaba na sociedade, né? Alô. Bom de fada. Vamos aqui. Nota. Vamos lá. Vamos lá. O que é essa igreja? Não sei... Filma ali... Filma ali, pode ser isso ali? Bem, como guia turístico de vocês, eu vou mostrar agora A igreja E o padre Cícero ali ao lado da igreja Sem tudo Sobre história Diretamente do Rio Grande do Sul Para o povo maricaense A imagem Parece com o padre Cícero Mas o guia, padre Cícero não é no Ceará? Ele veio fazer uma romaria aqui no Rio Grande do Sul Mas tá faltando água E outras coisas não mais O que? O padre Cícero está aqui no Rio Grande do Sul Pode me levar de uma fotografia Tá uma vaca do Daniel ligando para a família dele Já gastou 7 unidades e ainda não conseguiu falar com o pessoal O guia, como é que tá o Daniel? Mal Gastou quantas unidades? Gastou 50 e já gastou 7 Tem coisa de 30 Eu não consigo falar com ninguém Com ninguém Tô fazendo de tão certinho Eu vou matar ele Tchau 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 São exatamente 10 horas 10 horas e 1 minuto Meu relógio está Não tem nada a ver com o relógio da câmera Não tem nada a ver com o relógio da câmera É, vó, estamos chegando Bota, pô A ver Se vocês notarem, aqui não tem um um ser inferior nisso aqui só tem branquinha só branquinho, joelhos verdes Acho que falta uma moreninha aqui, mas tá bom, pagarão. Né, é? Sangue bom. Olha lá, o relógio não atrasa. Ninguém anda aqui de mini saia. Olha lá. Todo mundo decente aqui, ninguém anda de mini saia, camiseta, shortinho. Só gente de família aqui. Também um fruto de 5 graus abaixo de zero. Tô maluco mesmo. Tô maluco. Isso aí, Caxias do Sul. Desesperados lá. Uhul. Olha os canecos aí. Canecas. Conseguiu telefonar, Dani? Fica lá embaixo. Tem na bolsa, ó. Estou aqui pra ser o que é turístico de vocês. Estou aqui pra ser o que é turístico de vocês. Saia da frente, o dinossauro. Não está gravando nada, Dani, essa marca não está gravando, não. Ih? Você está sem, Dani, ó. O que é? Dani, acho que esse cara não está gravando, não, né, Dani? Está sem, assim. Vamos lá. Vamos lá. A rocha está sem perdida. A rocha está sem perdida. Não tem nada nessa filmadora. O que é isso? 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 Eu sou um rapaz latino-americano. Vamos lá. Vamos lá. Vou agora ensinar o guia turístico de vocês. Tem tudo nos mapas. Locas... E aíAf. Vá encontras, em seguida. Luz ne cair no strannar. Vá encebe agora. Daniel Ali Daniel Ali Ali Come on. Muito claro. Muito claro. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.